Olá pessoal, eu tô pra mais um vídeo de Roblox, sinto com meu papai E aí galerinha, tudo bem? Hoje estamos jogando Garota do Vestido Vermelho Vixe, esse jogo como que é, filho, esse jogo aí? Tem a Garota do Vestido, tem que matar Ela mata a gente, a gente tem que fugir dela Aham Hunted House, a casa de caça Ih, eu sou a menina do vestido vermelho Ih, o Lucas vai ser a menina do vestido vermelho E eu vou fugir Se prepararem Você vai pegar a foca? Eu vou te matar Nossa Matou? Aqui lá Não, eu matei um Pode matar você? Não Ah, eu tenho que destruir os cristais Falta você matar dois só Eu ouvi o barulho Ah, eu tenho que procurar os cristais Eu sei onde que tá um É? Eu sei Caramba, que risada a mais Tchim, tchim Nossa, tá matando todo mundo? Matei mais um Ué, papai Tá, tô de escuro aqui Tô de escuro? Eu tô destruindo um cristal Calma aí Falta um monte Tem cinco cristais que eu destruí Não, você não vai me achar não Ufa, ainda bem que você não me achou no cristal Nossa, 540 Tem onde cristal? Alguém destruiu mais um cristal 800 Tá quase destruindo o cristal Ai, não me acha, não me acha Não, você não tá no lugar certo Então deve ser aqui em cima Destruí um cristal Opa, ufa, que susto Ó, tá vendo aqui, ó, no mapa Você conseguiu ver o cristal Vira, vira assim na tela aqui Olha, vê se aparece o cristal escrito pra você Não, vira mais a tela assim Sobe mais, não Tira Assim, ó Tira uma coisa aqui Assim, ó Pra você conseguir enxergar O que o zoom não dá? Ó a menina aqui embaixo Matar ela Papapapapa e Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira, tira Tira Cadê o cristal? Ai Lá, papai O que, filhão? Falta dois cristais Pode ser destruído Cadê, papai, você? Estou escondido Matou a menina? Matei o menino Falta só dois, hein? Só falta dois Falta dois cristais E falta duas pessoas para morrer Eu estou achando mais um cristal aqui Ah, papai, papai Eu posso te matar? Você não achou? Esse cristal está na água Olha que dica que eu te dei Ah, você me achou? Ai Você me matou Quase que eu destruí Olha Faltava um pouquinho Falta um cara só para você matar Ah, vou achar outro menino Ah, você vai para eu ver você Ih, destruiu um cristal Está faltando um cristal só Você tem que achar o menino Vai lá perto do cristal Que não foi destruído ainda Esse cristal não foi destruído Tem que pegar outro Tinha um cristal em cima Vai lá dentro da casa Vai lá para dentro Sai, Lina Oh, papai, eu quero aqui Esse aí já foi destruído esse cristal, filho Ah, não Não foi não É, fica perto dele É esse mesmo, filho Cuida dele Faltar só um pouquinho Para destruir esse cristal Olha o carinha ali em cima Da árvore ali Vai, está correndo Não, vai Ai, ai, ai Olha Ele vai destruir Vai lá perto Matou Ganhou Ganhei Oh, papai, eu caí no chão Eu caí no chão Ganhou Conseguiu destruir Eu sou a vítima E você? Eu sou a vítima Vamos procurar os cristais Ah, papai, eu sei Uou Tem uma passagem secreta aqui Olha Olha Quer ver, papai? Não, vamos atrás do cristal Calma aí, papai Eu estou ainda atrás de um cristal Eu estou preso em uma árvore aqui Ah, tem alguém matando o cristal aqui Já Eu vou acelerar para matar o cristal Estou sentando aqui Eu e o cara junto aqui, ó Matando o cristal, ó Cadê, papai? Achei um cristal Então senta no cristal Aí fica matando Só fica quieto agora, hein? Ó Roda aqui assim para você ver, ó O percentual aqui, ó Está vendo aqui, ó Quando chegar a mil Matou o cristal Nosso cristal Falta quanto? Quatro? Está quase acabando 590 Tomara que ela não trouxe A menina do vestido vermelho Para cá Ixi Vou aumentar um pouquinho Para você escutar A voz da mulher gritando Está acabando Cristal destruído Uhul Destruiu o cristal Acho que chegou aqui? Era você? Não Não, chegou mais um Vamos lá Ai, ai, ai Te matou? Ah, me matou Nossa, ela achou os dois Uma vez Não, menino Menino Não foi dessa vez Agora vai destruir rapidinho Senta aí, moleque Pode destruir logo Vai destruir logo Agora está indo rapidinho Vai, vai, vai Ih, ela chegou Corre Cadê? Olha ela Ainda bem que ela chegou E eu fugi Bem na hora Sim Comprar Eu vou comprar, papai Vai Comprar o quê? Não, não vai comprar nada não Não tem Cadê o cristal? O quê? Tem 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 Lá dentro Da casa Acho que tem Que subir aqui Está no teto Ali é o papai Vixe, esse aqui Ninguém Vê onde que ela está Filho Ainda bem que ela Já vem Ainda bem que ela está Longe de mim Quando ela entrar Na casa Você me fala Qual casa? Essa que eu estou aqui Do cristal Ela está no chão Beleza, eu estou destruindo o cristal Esse aqui Acho que é o último cristal Ela vai subir Eu estou nessa casa Sai daí, moleque Fica de Será que ela vai subir? Se ela subir Você tem que me avisar Vai subir, papai Eu estou vendo Vamos ver se ela vai subir Ufa Subiu Corri Pulei Pulei fora Fugi A papai Ela está ainda atrás de você Ela está cuidando Agora Olha, papai Vai, vai lá Porque ela está travada Está nada Olha, aqui Quando ela encosta Do cristal Ela trava Ah, é? Sim Puta, ela vai ficar cuidando E agora, hein, Isaac? Ai, caramba Ela está lá em cima Que susto Como que nós vamos Ela está onde? Deixa eu ver Ela está lá no cantinho Eu vou pesquisar outro Eu vou pesquisar outro Hã? Dá? Não, só dá para pesquisar ela E você Corri Ela pulou? Não Ela ficou lá em cima? Está lá em cima De novo Caramba, meu E aí, Isaac Vamos lá, meu Nossa, o Isaac Onde ela está? Ela está guardando cristal, né? Olha, olha Falta só um pouquinho Olha, papai, olha Ela está guardando casinha Aqui Qual que é? Esse é o nome? Olha, papai Ela travou Ela travou Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, papai Não, não Corre, corre Cadê ela? Está ali, ó Ah, não deu Viu, papai? O Isaac veio de subir Junto comigo aqui Acabou Ela vai ganhar Só falta dois Os caras não vão atacar Só falta esse cristal aqui Só Já está com Ela desceu Ai Agora ele vai conseguir subir Matou Matou Sobe, moleque Sobe, sobe, sobe Ele quer pular pela janela Morreu Não Vai, sobe, moleque Vai Ah Foi na janela Entra, moleque Ela foi atrás dele Se ela não matar ele Não Tulei Vai Pior que ele tem que subir Mas ele é muito ruim Ai, não Ele foi pro lugar Ele foi pro lugar errado Ela ganhou De novo E eu ganhei também É, você ganhou uma vez Ah Eu sou vítima E você? Eu sou vítima Vamos pegar esse cristal aqui Já logo aqui E sentar aqui Cadê você, filho? Senta aí Senta aí Eu estou no cristal Aqui, papai Esse não é Esse não é, acho Não é Ah, tem um monte de gente Sentada naquele cristal Olha Agora eu estou no ver O vestido do vermelho Você está em algum cristal, filho? Vai pra outro Vem pra cá, filho Vai pro outro lado Está cheio de gente nesse aí Vai pra outro, filho Eu estou vendo você pular Vai pra outro cristal, filho Aqui, papai Conseguiu sentar? Sim Ah Ai A menina chegou e não me matou Uf Ela está aí, ela está aí A do vermelho aí Cuidado E essa aí não vai conseguir matar ninguém Ela não conseguiu Ela não me matou Como que eu subo aí nesse negócio? Cadê ela? Essa é fraquinha Quem? Essa é minha Do vestido vermelho aí Cuidado quando ela está Ixi, ó Olha lá Cuidado aí Olha lá aí Ufa Foge daí Seja amiga Já fui longe Foi Ali é o papai Ai meu Deus Ixi, me matou Quase me matou Não vem aqui, papai Ai, ai, ai Matou você? Não, não, não Tá quase Eu também estou só bagaça Ela encostar em mim Eu estou matando um cristal aqui Matou você? Não Foge? Vai aí, procura um cristal aí Nossa, esse aqui acho que é o último cristal Eu estou matando Não Procura o cristal, filho Olha aí Procura no mapa Não, papai Porque ele tirou Vermelho Está lá cuidando Do outro cristal Ela está cuidando É nada Mas vem aqui, ó Está chegando aqui Agora vai rápido Tem três pessoas Ufa Que ela não viu eu Vai morrer Acabou o cristal Vamos ganhar Vamos ganhar Ganhamos 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 Uhul Senta aqui para falar tchau para a galera Ô galera Beijo para nós que é o canal Beijo no coração Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau pessoal Até o próximo vídeo Tchau